Saudações Bombardeiros, sejam bem-vindos ao canal Hakai 23. Joga seu celular na parede para ajudar fortemente no gostei e não esqueça de compartilhar o canal e de se inscrever também. Bom, neste vídeo irei explicar algo sobre o banimento no jogo Bomber Freeze. Você foi banido do jogo? Jogar com uma versão não oficial do jogo, usar hacks, truques ou métodos injustos, contas cronadas ou mau comportamento no chat pode levar a uma proibição. No jogo Bomber Freeze temos dois tipos de banimento, o banimento temporário e o banimento permanente. O banimento temporário ocorre por mau comportamento no chat, jogar com uma versão não oficial do jogo e fazer alguns bugs. O banimento permanente ocorre quando o jogador se aproveita de uma vulnerabilidade do jogo, onde beneficia a si próprio com bar, seja de moedas ou diamantes. Usar trapaças que afetam a jogabilidade de outros jogadores usando softwares e trapaça hacker. Se você foi banido temporariamente por trapaça, precisa primeiro desinstalar o jogo do seu dispositivo e instalar o jogo oficial Bomber Freeze da Google Play Store, Android ou App Store iOS. Antes de jogar novamente ou você será banido novamente. Em seguida, aguarde o término da proibição temporária. Quantos dias você está banido? Depende de como você trapaça ou não o baniremos mais cedo. Se você enviar uma mensagem, você apenas tem que esperar. Se você for banido permanentemente, não poderá jogar, mesmo se instalar a versão oficial do jogo. Você pode começar a jogar novamente se solicitar que seu perfil de jogador seja excluído. Se houver algum problema com o sistema de banimento automático, muitos jogadores poderão ser banidos simultaneamente sem uma razão. Notaremos isso e removeremos as proibições o mais rápido possível. É realmente raro alguém ser banido sem uma razão. Há uns dias atrás alguns jogadores me perguntaram se um bug feito com o evento para obter moedas seria razão para um banimento. Por mais que você ache que o jogo não sabe que você está trapaceando, está errado. O jogo tem seu histórico de jogador e sabe todos os seus passos. O que você gasta, o que você ganha, o que você modifica, etc. Algo será feito em 2021 e se a pergunta é se isso pode dar banimento, a resposta é óbvia. Se tiverem dúvidas deixem nos comentários, não esqueça de compartilhar o vídeo. Um salve especial para o inscrito Davi, ele é muito legal. Caso você esteja passando por algum problema no jogo, seja por banimento ou encontrou algum bug, consulte o fórum oficial do Bomber Friandes. O canal Hakai 23 e a equipe Bomber Friandes desejam um feliz ano novo a todos. Papai ama você seus lindos. Papai ama você seus lindos.